Oi pessoal, hoje eu resolvi mostrar pra vocês os produtinhos que eu tô usando pra cuidar do cabelo Não é lá muito essas coisas, não são produtos caros e eu vou intercalando Hoje o cuidado com o cabelo que eu vou ter, que eu vou fazer, é pra poder... É quando eu aliso o cabelo com prancha, com escova, essas coisas assim Quando eu vou deixar ele cacheado, é a finalização diferente Mas tem algumas coisas que eu faço mesmo quando é cacheado, quando eu vou deixar ele cacheado ou quando eu vou deixar ele liso Uma dessas coisas é esse tônico que eu tô usando, tô usando esse tônico aqui da gota dourada E meu cabelo, eu sempre tive problema com crescimento de cabelo e com queda de cabelo Então eu sempre usei, mas às vezes eu vou intercalando Antigamente ele tinha um cheiro diferente, hoje em dia já melhorou bastante, tem várias coisas da gota dourada E esse é um que eu não fico sem Eu tive um problema com o estresse e meu cabelo caiu muito E eu usei um outro tônico, só que esse outro tônico que eu usava, ele ficava no cabelo Esse eu tiro Então, quando eu comecei a fazer esse meio que tratamento pra queda de cabelo Eu comecei, eu passava, é babosa, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o que é babosa Pra quem não conhece, é uma plantinha que passa no cabelo E serve pra outras coisas também, ela é, se eu não me engano, é a aloe vera E aí eu usava ela antes de lavar o cabelo e depois eu passava esse tônico No momento eu estou só com o tônico na gota dourada que eu tô usando antes Eu deixo no mínimo duas horas no cabelo Depois eu passo a babosa também na raiz do cabelo e vou usando os outros produtos Olha, babosa, é isso aqui, ó Aí você tira uma folha dessa Você corta ela ao meio e raspa a parte de dentro da folha E passa no cabelo Ó, o shampoo que eu tô usando no momento é esse aqui da Nina Olha, eu gostei bastante dele Ele é um shampoo transparente Deixa um cheiro maravilhoso no cabelo E eu gostei porque ele deixa o cabelo bem refrescante, raiz refrescante, sabe? Amei esse shampoo Como eu vou alisar o cabelo, eu vou usar esse creme aqui Eu já fiz resenha dele E depois que eu tirar esse produto, eu sempre finalizo Eu finalizo com um condicionador E o que eu tô usando agora é esse daqui Que eu gosto também bastante Eu também tenho creme de tratamento, mas hoje eu vou usar aquele lá E antes de fazer a escova e tal Eu vou usar esse produto aqui Que eu tenho usado bastante, dá pra perceber, ó Eu uso bastante, gosto bastante dele Olha, fica essa geleinha aqui, ó Agora é só passar no cabelo Agora o cabelo tá aqui, ó, todo melecado Mas vamos esperar de 15h e meia hora Eu deixo de 15h e meia hora no cabelo Olha, é assim, ó O shampoo é bem transparente Olha, o creme, ele é bem durinho Ele é bem consistente, ó E agora é só passar no cabelo Eu gosto de repartir o cabelo E passar e enluvar Agora eu finalizo com o condicionador Agora com o cabelo penteado Eu venho com spray antifreeze Ele, no caso, ele ajuda a manter o cabelo liso por mais tempo E também protege, né, o protetor térmico E eu não taco assim direto no cabelo Eu coloco na mão E espalho na mão e vou passando É... no cabelo Como você pode ver, ele tem esse brilho aqui Eu esqueci o nome do produto Vou procurar ali Quem não gosta muito desse brilho Ele fica bastante, assim Cai alguns no rosto Mas nada demais, assim Conforme a gente vai secando o cabelo Como hoje eu tô em casa Eu não preciso sair, não tô com pressa Eu toda vez que é assim Eu gosto de deixar o cabelo secar naturalmente Na verdade, eu quase sempre deixo meu cabelo secar naturalmente Eu não tenho essa também de sair de casa Não sair de casa com o cabelo molhado Então eu acabo deixando secar naturalmente Até quando eu vou fazer prancha Às vezes que eu faço uma escova Mas a grande maioria das vezes eu só faço prancha mesmo Pra ver se ele diminui, né, o efeito do calor De estragar o cabelo, né Gente, eu acabei esquecendo de mostrar pra vocês o cabelo Agora esse cabelo já tá passado Mas aí eu lavei ele ontem E eu pranchei ele hoje E ficou assim o cabelo E é isso Não tem assim O vídeo não foi muito pra mostrar antes e depois e tal É mais pra mostrar mesmo os produtinhos que eu tô usando E eu tô gostando bastante desses produtos Já tem bastante tempo que eu tô usando E olha, como vocês podem ver Cabelinhos novos nascendo Graças a Deus Porque, né, o ruim é que Fica assim Todos espetadinhos Mas Que bom que eles estão crescendo Então é isso Espero que vocês tenham gostado dos vídeos Se você gostou, curte Se você gostou, curte, compartilha e se inscreve aqui no meu canal E até os próximos vídeos Tchau